Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Estamos de volta, hein? Depois de alguns dias, podemos chamar assim de uma espécie de férias, feriado, enfim. Estamos de volta pra trazer conteúdo pra vocês, pra entregar os vídeos, as lives. Tive mais uma lua de mel com a mãe do canal que está nesse quarto, dessa vez no Rio de Janeiro. Eu nunca vi nenhum casal emendar uma lua de mel na outra, mas a gente conseguiu. E agora eu fui tentar mais um carinho e ela chegou pra mim e falou, você tem que trabalhar. Se ela falou eu tenho que trabalhar, vocês também devem estar se sentindo saudade dos conteúdos aqui do canal? Não sei, espero que sim, tomara que sim. E a gente está realmente de volta, agora vão ser 20 dias de setembro, onde vocês não vão parar de receber notificação nesse canal. Mais um aviso importante também, estamos de volta, mais um aviso importante, tem uma mosca farejeira rodando esse quarto, que eu não consegui matar ela. Se ela aparecer aqui nos meandros do vídeo, me perdoem, é o que eu posso pedir pra vocês, me perdoem. Vamos falar sobre Vitor Roque? Vamos falar sobre seleção brasileira? Já que a gente está ainda num momento de seleção brasileira, vamos falar sobre a seleção que goleou a Bolívia, jogou muito bem. E agora existe uma expectativa pra que a seleção em Grêmio faça uma grande eliminatória de Copa do Mundo e chegue dessa vez, talvez até melhor preparada do que chegou pra Copa de 2022. Acho difícil, achei todo o processo preparatório da Copa de 2022 muito bom, mas sempre a intenção evolui. Seja com o Fernando Diniz, seja com o Carlo Antilotti, eu acho que a gente tem uma questão muito clara no ataque da seleção. O atacante do Tottenham, Richarlison, não vive um bom momento desde a temporada passada no Tottenham. Você tem uma vaga aberta no ataque da seleção, tanto que os canais esportivos já estão analisando Paquetá de 9, Neymar de 9, Ken de 9. Lembrando que o Paquetá, óbvio, que está naquela resolução toda em relação a apostas ou não. Mas existe esse ponto de interrogação. Quem deve ser o 9 da seleção brasileira? Lembrando que pra infelicidade de Fernando Diniz, Germancano não é brasileiro. E a partir desse ponto de interrogação, ele é a famosa pergunta retórica, né? É a pergunta que a gente já faz, sabendo basicamente que caminho a gente vai. A gente olha com olhos óbvios pra Vitor Roque. Um atacante que surge muito bem no futebol brasileiro, um atacante com aproveitamento absurdo, com uma capacidade muito grande de marcar gols, um grande finalizador. E aquele talento geracional, aquele talento bruto. Em muito, 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 muito tempo, não aparece um centroavante com a capacidade do Vitor Roque de desequilibrar. Desde tão novo. Eu ouso dizer, e eu sei que tem muita gente que vai me xingar, mas questão de expectativa. Lembrando que esse cara, ele foi campeão mundial muito cedo. Alexandre Pato. Acho que é o último Camisa 9 que eu lembro com tanta expectativa assim, e entregando tanto num curto período de tempo. Detalhe, o Vitor Roque entrega mais que o Pato, Vitor Roque entrega mais que o Damião, Vitor Roque entrega mais que o Pedro no início, Vitor Roque entrega mais do que qualquer um. Então, é natural que se olhe pra posição de Camisa 9, e levando em consideração que os jogadores que estão num nível interessante no futebol brasileiro, por exemplo, são atacantes mais experientes, que o Vitor Roque, ele vire essa opção. Então, o povo brasileiro, o povo que consome futebol no Brasil, não precisa ser o povo mais especialista, aquela galera que se aprofunda mesmo, mas a galera que consome simplesmente futebol no Brasil, primeiro, já conhece o Vitor Roque, que é importante. Levando em consideração que tá longe de estar em um clube de mídia, né? O Atlético ainda não está abraçado pela mídia. E outro, tá num clube que, desde muito cedo, proporcionou que o Vitor Roque brigasse por títulos, e proporcionou que, por exemplo, o torcedor Palmeiras visse o Vitor Roque fazer gol nele em jogos importantes, gol não, mas assistência numa semifinal de Libertadores. Torcedor do Flamengo já viu o Vitor Roque fazendo gol nele, torcedor do Galo, torcedor do São Paulo, de vários grandes times do futebol brasileiro. Então, o Vitor Roque, ele é pra lá de uma realidade no futebol brasileiro, não vai ser aquela convocação cult. Na teoria, hoje, se a gente for olhar alguns nomes do futebol europeu, vão ser mais votos cult do que o próprio Vitor Roque. Porque, por exemplo, eu acho que o torcedor brasileiro, ele está mais familiarizado a um Vitor Roque do que um Arthur Cabral. Ele está mais familiarizado a um Vitor Roque do que um, não sei, tenta pensar um outro nome de fora do país. Eu acho que a gente vai olhar sempre pra nomes internos, assim. Gabigol, Pedro, Tiquinho. Mas são caras que a gente já entendeu que pra essa posição é difícil. Assumir a 9 da seleção brasileira é muito difícil. Então, a aposta, ela vai pra uma geração muito talentosa que vem surgindo com o Roque, que vem surgindo com o Hendrik, que encaixa muito bem, seja no jogo do Diniz, seja no jogo do Carleto, sabe? E o Roque, ele é um jogador que ele tem um ponto interessante que eu vou falar pra vocês. Mas antes eu tenho que lembrar de deixar o like, se inscrever no canal. E, óbvio, kto.com. A melhor casa de apostas do Brasil, a que mais cresce no Brasil, a mais responsável que você vai poder lá fazer uma fezinha no jogo do Brasil. E ainda se divertir bastante. Lembrando que usando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus na KT. É isso que eu peço pra vocês. Me ajuda a provar pros caras lá que vale a pena vir patrocinar, cara. Por favor, por favor, por favor, por favor. E antes de falar sobre essa grande qualidade do Vitor Roque, eu acho que justificaria naturalmente ele na seleção brasileira, eu quero falar sobre a última campeã do mundo. porque pra alguma juventude pode ser um ponto de cobrança ali em relação ao Vitor Roque. Talvez. Ah, ele é muito jovem. Ah, será que vai dar conta? Ah, será que não vai dar conta? Eu quero lembrar da última campeã do mundo, né? A Argentina. É uma seleção que acaba quebrando um jejum muito longo. E a campeã do mundo começa com o Lautaro. Ih, olha a mosca me atacando. Rapaziada, falei que ela ia aparecer? Eu não falei que ela ia aparecer, irmão. Ela tá em cima da câmera, me olhando aqui. Mas a seleção argentina, ela começa a Copa do Mundo contra a Arábia Saudita. Inclusive, a única derrota da Argentina. Com o Lautaro no time titular, se eu não me engano. Tinha mais alguém no meio do campo que eu tô esquecendo, talvez, de paredes. Mas, ao longo da Copa, é a juventude que potencializa a seleção argentina. Porque é a juventude que traz dois jogadores que foram fundamentais. Enzo Fernandes, que depois foi custar 120 milhões de euros aos bolsos do Chelsea. E Julian Alvarez, um jogador que também joga na posição do Vitor Roque. Sendo esse nove. Nove de mais mobilidade. Nove que flutua no jogo. Conversa com o jogo o tempo inteiro. Mas, um nove jovem. Um nove que teve uma passagem pelo River Plate muito bem sucedida. E já impactou muito bem, positivamente, no Manchester City. É um time que eu amo acompanhar o Manchester City. E dá pra ver como o Alvarez, ele tá bem adaptado. Então, a idade, não necessariamente é o argumento mais importante. Levando em consideração que você tem jogadores de muita personalidade. Hoje, o jogador, ele já vem preparado taticamente, tecnicamente. Mas, ele também já vem preparado mentalmente. E era essa a grande qualidade que eu queria falar sobre o Vitor Roque. A noção que a gente tem, ou pelo menos a impressão que parece. E a impressão que eu tenho do Roque, e eu acho que eu compartilho com vários de vocês. Porque, pra mim, é algo muito nítido. É que, mentalmente, o Vitor Roque é um atacante muito preparado. A gente fala de um grande finalizador. A gente fala de um atacante que, em questões táticas, evolui. E busca evoluir, contratando profissionais ali pra ajudar ele nessa missão. Mas, o mental é o grande diferencial do Vitor Roque. O mental é o que transforma o Vitor Roque hoje num cara podendo ser nove da seleção brasileira. Podendo ser uma peça fundamental ali pra que a seleção brasileira tenha o fim do processo cada vez mais eficiente. Porque o Vitor Roque, ele é muito eficiente. A taxa de conversão de finalizações do Vitor Roque no Campeonato Brasileiro só perde pro Tiquinho Soares. E, assim, em relação a outros atacantes, é também de um nível muito expressivo. É de uma porcentagem muito expressiva. Então, se você tem uma seleção criando muito, que é pelo menos o que promete a seleção brasileira nesse período. Seja com o técnico interino, ou seja com o técnico que se espera que desembarque no Brasil. A impressão é que o Roque, ele vai se adaptar muito bem e vai acrescentar. Isso é muito importante. Não é só mais uma peça. Ele vai trazer mais pra que a seleção brasileira, ela tenha todas as partes do processo muito bem executadas. E se você me perguntar, assim, pô, merece ser titular da seleção brasileira? Cara, eu acho que você tem, como ver com a questão, o Vitor Roque. E, como eu falei, tecnicamente e mentalmente, me parece muito pronto. Tecnicamente, mentalmente, sempre quando foi desafiado ou aumentou o nível do sarrafo de desafio. Seja por questões do Atlético ou até mesmo por seleção brasileira. Eu sempre vi um Vitor Roque correspondendo. E, cara, falta opção, né? Futebol europeu, cara, Matheus Cunha, Arthur Cabral. São bons jogadores, mas não são jogadores, assim, que convencem tanto. O Arthur Cabral acabou de subir de nível, passou pelo Basel, Fiorentina. Agora tá chegando numa equipe mais forte. Não vejo um nome tão ameaçador. O próprio Richarlison, cara. Quem acompanha futebol europeu sabe que o Richarlison não estava fazendo por onde seu nome da seleção brasileira. Se você pegar o último ano e meio, teve uma Copa muito boa do Richarlison. Mas o Vitor Roque no Atlético, óbvio que o nível Premier League e Campeonato Brasileiro é diferente. Mas o Vitor Roque no Atlético, ele se provou muito mais. Até porque, seja com o Conte, seja com o treinador atual, o Richarlison não está jogando nada no Tottenham. Então, ignorar o fator momento pra bancar o Richarlison por algo que ele fez na Copa, não sei se faz tanto sentido. Então, assim... Fernando Diniz, bota o homem, velho. Bota o homem. Na próxima, convoca o homem. Vale a pena, pô. Tô te falando. Eu também tinha um pé atrás com ele no Atlético, quando ele chegou, muito novo, pá. Mas vale a pena. Escreve o que eu tô falando pra você. Vai por mim. Ter Vitor Roque no time vale consideravelmente a pena.